Olá, tudo bem com você? Que bom que você clicou neste vídeo. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiana e você está no canal Cristiana Crica. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, volte sempre, faça parte também deste canal, se junte aos inscritos, se inscrevendo aqui e fique por dentro, acompanhe os outros vídeos, tem vlogs, tem receitas, tem tutorial, tem muito mais. Então esse vídeo vai ser muito rápido, só passei aqui para dar um alunzinho para você e reforçar no convite de vocês estarem sempre aqui. Eu sei que alguns se inscrevem, assistem um ou dois vídeos, mas eu peço que vocês voltem, estejam sempre por aqui, não somem, conto com vocês, divulguem também para outras pessoas. Além do canal, também reforço aqui para você conhecer meu blog, além dos vídeos, tem sempre uma postagem no Facebook, curta lá e siga o Instagram, tá legal gente? Se você está no início do dia, que Deus te abençoe, tenha um dia abençoado e próspero. Você que está no finalzinho da noite, espero que você tenha tido um dia aí tranquilo, de paz e harmonia. Vou ficando por aqui, mais uma vez, se inscreva aqui no canal, você que ainda não é inscrito e dê um joinha para mim, tá? Um beijo, que Deus te abençoe e tchau! Um beijo, que Deus te abençoe e tchau!